Você encontra a maior variedade em tintas, materiais elétricos, ferragens, iluminação e muito mais. E o melhor, tem sempre uma lampadinha perto de você. Vai fazer uma reforma ou construção, não precisa mais ficar andando por aí. Vem na lampadinha, o que você procura tem aqui. Vai construir! Faça aqui na lampadinha. Vai reformar! Faça aqui na lampadinha. Tintas, material elétrico, hidráulico e muito mais. Variedade, entrega rápida e um precinho que é demais. Pensou em construir ou reformar? Faça aqui, tem sempre uma lampadinha pertinho de você. Com quinze anos de experiência e um ano em Natal, a Oral-Sim Implantes é especializada em implantes dentários e estética bucal, transformando completamente o seu sorriso com as lentes de contato e facetas, que deixam seus dentes alinhados e branquinhos. A Oral-Sim Implantes tem uma estrutura de primeiro mundo, laboratório de próteses próprio, centro cirúrgico, corpo clínico composto por especialistas, mestres e doutores prontos e aptos para lhe atender e isso tudo em um só lugar. Pensou em uma clínica top e com excelência para realizar o seu implante dentário ou estética bucal? Grave este nome, Oral-Sim Implantes. Marque já sua avaliação e tire todas as suas dúvidas. Rua Raimundo Chaves, dezenove e cinquenta e dois, Candelária, esquina com a Jaguarari, no antigo jurídico da Caixa Econômica, ao lado do Lamoé Recepções. Fone, trinta dois meia nove um cinquenta ou WhatsApp, nove 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 sete meia nove um cinquenta. O Instagram, arroba Oral-Sim Natal. No Facebook, Oral-Sim Natal. Oral-Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Existe um colégio com a melhor equipe de professores do Estado, mas a melhor equipe mesmo. E que além disso, tem materiais didáticos reconhecidos nacionalmente, uma metodologia de sucesso e uma super parceria com o Google. Já sabe de quem eu tô falando? Colégio Porto. Claro, um lugar no meio da cidade que leva você pra qualquer parte do mundo. E aí, vai entrar nesse barco ou vai ficar à deriva? Colégio Porto. Feito pelos melhores, para os melhores. Matricule-se já. Fome de algo muito gostoso e que surpreenda o seu paladar? Então pede um Nemo. O melhor sushi da cidade também oferece um cardápio que vai muito além do Oriente, com o menu variado, entre entradas especiais, ceviche, poké e pratos de criações exclusivas. Mas claro, também tem tudo do tradicional japonês, feito com o padrão que só o Nemo tem. Sua fome pede sushi. Então vem pro Nemo. Petrópolis Natal Shopping e Shopping Cidade Verde. Baixe o app Nemo Sushi. Tá desanimado porque a semana começou? Então vou te dar uma boa notícia pra deixar a segundona mais gostosa. É dia de promoção no Nemo. E mais, é pra todos os gostos. Porque tem temac por R$ 14,90. São 14 sabores pra você escolher. O melhor temac da cidade por só R$ 14,90. Tem poke, um prato que veio direto do Havaí para os natalenses. Leve e prático por R$ 19,90. São seis opções. Experimente, você não vai se arrepender. E ainda tem yakisoba de frango e filé com legumes por R$ 19,90. Quem resiste? Não dá, né? Toda segunda-feira o Nemo tá assim, recheado de promoção. É só escolher a sua. Mas preste atenção. A promoção só é válida para delivery e para quem pedir pelo app Nemo Sushi. Baixe agora porque lá tem promoções e benefícios exclusivos pra você. Melhor do que pedir o Nemo é pedir rápido com poucos cliques. Baixe agora. App Nemo Sushi. Delivery pelo 4007-2684 ou no WhatsApp 98108-8045. Repórter 98. Apresentação Felinto Rodrigues. Participação Jean Valério. Repórter 98. Boa noite Natal. Boa noite Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos ao Repórter 98. Hoje nós não teremos a participação de Alexandre Macedo. O nosso entrevistado de hoje é o ex-senador e ex-governador José Agrippino. Vou deixar pra cumprimentar o senador quando formos iniciar a entrevista com ele. Ney, tudo bem? Tudo bem, boa noite Felito, boa noite senador José Agrippino e os ouvintes, né? Eu começo o programa com um registro que eu considero positivo, tanto para o Rio Grande do Norte como para o jornalismo, que foi a edição do Jornal Nacional que teve a jornalista Lídia Paz como âncora, né? E sobretudo o documentário divulgado sobre o Estado, que dentre os aspectos exaltados está um que há mais de 20 anos eu venho martelando, que é a vocação geográfica privilegiada do Rio Grande do Norte para a instalação aqui de uma área de livre comércio, um polo turístico, um polo exportador. Pois o documentário que foi exibido durante o Jornal Nacional com a presença da Lídia Paz destacou isso. Eu fiquei muito contente, embora não tenha mais jeito, o Ceará já tomou nosso lugar, mas eu vi que não estava, que estava no caminho certo. Outro registro que eu quero fazer é um amigo seu e meu, porque votou em mim a vida toda também, é o Cícero Rodrigues de Rui Barbosa, hoje em São Gonçalo. Ele disse que assiste o programa todas as noites e que quando você dirigiu o PTB, ele foi presidente do diretório do PTB lá em Rui Barbosa, né? E o Cícero tem uma característica, a esposa dele é muito dedicada à fazenda, à criação de certos, inclusive de peru caipira. E eu sou cliente dela no Natal, é o melhor peru caipira do Rio Grande do Norte, a dona Fátima, você encomenda, ela traz, já traz temperado, se você quiser. E eu tenho até o celular dela, se alguém interessar, eu posso dar. Mas, com esses registros, vamos começar aqui a nossa palco. Eu quero abrir o programa de hoje com uma... Eu recebi várias ligações ao longo da manhã. Pessoas indagando de mim, se eu tinha conhecimento de que, na delação de Palocci, Palocci teria citado Fátima como uma das beneficiadas de recursos de origem duvidosa. Ela citou... Palocci citou Gleisi Hoffmann e ela, governadora do Rio Grande do Norte. Isso saiu na Cruzoé. No documento ao qual que o Zé teve acesso, a Polícia Federal diz que Palocci admite ter sido o responsável pela distribuição de valores ilícitos pagos pela Camargo Corrêa ao PTB. Esses recursos, segundo o ex-ministro... PT. Perdão. O ex-ministro do PT. Esses recursos, segundo o ex-ministro, teriam sido direcionados a vários candidatos do partido, entre os quais Gleisi e Fátima. Esse é o fato que eu conheço. Agora, há uma nota do governo do estado, da governadora. A governadora está fora, está no exterior. Evidentemente, isso foi articulado pelo telefone. Ela deu a seguinte nota. A empresa Camargo Corrêa não fez doação à campanha da então candidata da Deputada Federal em 2010, Fátima Vizerra, conforme registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral. No endereço constam os registros de todas as pessoas físicas e jurídicas que doaram a campanha da então candidata em 2010, o que comprova que não há qualquer menção a referir de empresa. As contas foram devidamente aprovadas. Fátima Vizerra e sua coordenação de campanha jamais trataram com a Camargo Corrêa e com o Antônio Palocci sobre a campanha de 2010 ou qualquer outra e esperam que as informações sejam devidamente apuradas. Assina a assessoria de Fátima Vizerra. Então, eu disse para vocês o que eu tenho conhecimento e dei para vocês a posição da governadora Fátima Vizerra. Nós temos aí o resultado de duas eleições, né, no Rio Grande do Norte, em Seramirim e em Alto Rodrigues. Em Seramirim ganhou o candidato Alto Rodrigues e Seramirim. A derrota do palanque, a governadora foi derrotada em Seramirim e disse que ela teria ganho em Alto Rodrigues. Júlio César, do PSD. Do PSD, exatamente. Ganhou, né? Ganhou por 53 votos. Mas deixa eu anunciar o de Alto do Rodrigues, que é o candidato do meu amigo, ex-prefeito Abelardo, grande figura. Lá foi um banho, viu? Lá foi um banho. O candidato de Abelardo, que é o Nixon Baracho, ganhou por uma larga margem de votos. E merece, porque o Abelardo é um líder, é um homem que sempre se dedicou à sua terra e ao seu povo. Perfeito. Daí vamos passar as notícias nacionais. Bolsonaro, número 4, entra na política. O que há sobre isso? Olha, eu hoje fui surpreendido. Eu confesso que não sabia, mas vi na mídia que esse filho de Bolsonaro, que tem 20 anos de idade, já entrou no jogo político, já está participando da formação do Partido do Brasil, assume uma vaga na comissão provisória, é legítimo, né? Claro. Filho de gato é gatinho, quer dizer, não pode deixar de seguir, eu não estou fazendo o registro crítico, mas estou fazendo o registro da surpresa, porque eu nem sabia que ele tinha filho jovem. Eu também não sabia. Eu também não sabia, não. Que pudesse entrar na política. Sei que ele tem uma menininha do segundo casamento. E a imprensa já, o nome dele é Jair Renan Vale Bolsonaro. Tem 20 anos e a imprensa já está chamando do número 4. Somando só os três que já estão a mais. É verdade. Ney, e esse assunto a respeito do presidente dos Estados Unidos? Olha, esse assunto, pelo que eu vi, desde meio dia de hoje, vem dominando a mídia nacional. Está provado que Trump é um dirigente de empresa. Ele não tem noção de interesse público, né? Ele defende interesses pessoais sem ter uma ótica do compromisso político, do bem comum, etc. Esse é o mal de quem, não tendo vocação pública, vai para cargo público. O empresário pode ser presidente, exercer mandato, mas ele precisa ter vocação. E a Sérgio Freire tinha, Antônio Florencio tinha, mas se você coloca um que só pensa em ganhar dinheiro, é legítimo ganhar dinheiro, mas fique na sua empresa. Não vá tomar conta do governo. Então o Trump, hoje, do dia para a noite, sem nenhuma explicação, anuncia uma retaliação ao Brasil, sobretudo ao Brasil, a Argentina também. Ele que se diz tão amigo do Bolsonaro. É isso que surpreendi. Mas sem explicação, anunciou no Twitter que vai voltar a cobrar tarifas do aço e do alumínio provenientes do Brasil e da Argentina. Ele justificou, uma coisa que eu não vi em relação nenhuma, mas justificou que esse fato, não cobrar esse imposto mais elevado desses produtos, prejudica os agricultores americanos. Eu não vejo o que tem a ver agricultor com produção de aço e de alumínio. Mas, e também disse claramente no Twitter que o Brasil estaria desvalorizando o real para exportar mais e, consequentemente, prejudicar as exportações dos Estados Unidos. Mesmo se fosse, é um protecionismo exagerado. Exagerado. Muito, a meu ver. Agora, o interessante, Felipe, é que eu tive o cuidado de pesquisar como o Brasil já cedeu a certos interesses dos Estados Unidos. Sim. Por exemplo, cedeu ao aumentar a cota de importação do etanol. Deixou sem tarifa, quando nós somos produtores de etanol. Exatamente. Depois, tirou a obrigatoriedade do visto para turistas americanos. É. Sem reciprocidade. Uma rua de mão única. Mão única. Assinou um acordo de salvaguardas para os Estados Unidos usarem a base de Alcântara no Maranhão. Maranhão. O que provocou até certas inquietações na própria área de defesa, mas foi feito. abriu mão o Brasil na OMC do status de país em desenvolvimento porque Trump pediu para ficar solidário com os Estados Unidos. Ora, os países que na OMC, OMC é a Organização Mundial do Comércio, que tem status de país em desenvolvimento, eles gostam de certos privilégios para não serem discriminados, para o protecionismo não atingi-los com intensidade. O Brasil abriu mão, quer dizer, colocou-se como um país rico quando não é para atender Trump. Enquanto isso, antes mesmo de taxar o alumínio e o ácido, os Estados Unidos mantiveram o veto à carne movina brasileira e até hoje não apoiaram a entrada do Brasil na OCDE. Aliás, essa entrada eu acho sem futuro. Também acho um tempo. Acho sem futuro. O OCDE é um grupo sério, mas é um grupo de rico, de milionário. E pobre ou classe média em clube de rico é só para passar vergonha. Só vai penar. Só vai penar. É verdade. Eu não vejo... E a OCDE tem uma característica, ela fixa diretrizes e quer que os seus membros sigam. Quer dizer, então é bom negócio para eles, não seria para nós. Eu acho até bom, ele não está apoiando isso, embora tenha um alardeado. É uma opinião, pode ser que se discorde, mas é uma opinião minha a esse respeito. Então, o contexto que certamente vai polarizar os comentários de hoje à noite nas televisões é a punição americana com a taxação do aço e do alumínio, o que vai prejudicar muito as exportações brasileiras no momento que nós estamos em inegável recuperação. A economia está renascendo, está começando a decolar, está indo bem. Aí vem uma pancada dessa de quem? Do principal aliado do presidente Bolsonaro. O presidente jogou panos mornos, pelo que eu vi agora tarde. Ele disse, não, não é bem assim, se necessário... Vou conversar com Guedes, vou conversar com Guedes, que aliás eu não achei que o presidente devesse... O presidente da República não tem que perguntar ao ministro o que é que deve fazer. Não, ele quer dizer que bateu um papo. É, mas eu acho isso muito fraco. Você concorda? Não. Ele podia dizer, eu não estou bem informado ainda, vou me informar. Mas é o estilo dele, ele faz o que ele quiser. Mas... Então, mas vamos ver se mesmo com esse estilo, ele com a força que tem junto ao presidente Trump, revisa essa posição americana, porque prejudica o Brasil. Porque, Ney, eu vou te ser sincero, abstraindo esses detalhes todos que você mencionou aí, eu não entendi, porque afinal, ele tem proclamado, tem assumido uma posição de aliado... Você viu as concessões? Não. As concessões que eu citei... Não, abstraindo isso aí, ele pessoalmente foi recebido pelo presidente americano, o presidente americano parecia ser muito ligado a ele, isso é um desaperço. Está provado o que eu disse no começo, Trump é fiel aos seus interesses econômicos, financeiros e comerciais. Ele vive em função do dinheiro, a noção de espírito público, de bem comum, eu acho que está muito distante do presidente Trump. Está ligado aos interesses americanos... Unicamente na visão dele. Ora, um país como os Estados Unidos, que é a pátria do capitalismo, onde a competição é o princípio que deve ser mais respeitado, ele está implantando o protecionismo. O protecionismo. Que é o contrário da competição. Quer dizer, é uma coisa que... Posso fazer aqui uma observação? Pois não, você é bem-vindo. Eu estive na Califórnia agora há uns dois meses atrás. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, e dizem que é a quinta ou a sexta economia do mundo, que se é considerar ela isolada. Vale do Silício. Vale do Silício está lá. A tecnologia de ponta do mundo está lá. É o estado onde o Partido Republicano não ganha. É o estado de Los Angeles, é o estado de São Francisco, é o estado poderosíssimo. Onde o Partido Democrata ganha a eleição. O Partido Republicano perde a eleição. Mas muito bem. Eu viajei de uma ponta para outra, pelo interior da Califórnia, e Ney e Filinto, o que eu vi e me causou espécie foi ao lado de bandeiras americanas no interior, passando na porta de algumas fazendas. Lembra do desenho animado que tem aquela caixinha de correio na porta da casa? A casa no fundo da fazenda, um espaçozinho de acesso até a estrada e aquela caixinha de correio. Naquelas caixinhas de correio, tinha sistematicamente uma bandeira dos Estados Unidos. E era um massacre. A quantidade de ao lado da bandeira americana, a bandeirinha do Trump, no estado da Califórnia, o estado democrata, Trump é republicano, o espírito América para os americanos estava lá plantada. Colocaram aquela bandeira ali voluntariamente. Ou seja, eles estão ao lado de quem eles entendem que está defendendo o interesse dele. Dele, agricultor, dele, americano que mora no interior, que não é rico, que está lutando pela vida. Aí ele entende que Trump é o papai. É o América para os americanos. Então, o que Trump está fazendo é sistematicamente defendendo aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Ou seja, a América para os americanos defendendo em primeiro lugar o interesse do povo, do cidadão americano. Do cidadão americano. Então, isso que ele fez, que foi, enquanto nós entendemos, e devemos entender, que a diplomacia moderna envolve concessões por um lado para receber BNES pelo outro, ele está pouco se lixando para nós. Ele tem compromisso é com aquele eleitor da bandeirinha do interior da Califórnia. Você imagina da Geórgia, você imagina da Carolina do Norte, que eu vi a bandeirinha dele ao lado da bandeira americana no interior da Califórnia, que é um estado riquíssimo e é um estado onde os democratas ganham a eleição. Mas o cidadão está ao lado de quem defende o interesse dele. E a obrigação do governo brasileiro é defender o interesse do cidadão brasileiro. Então, na hora em que a lei colocou com muita propriedade os gestos de boa vontade de Bolsonaro em relação a ele e ao governo dele, Trump, o que a gente recebeu? Se era tarifa subsidiada, tarifa beneficiada da exportação do aço brasileiro para os Estados Unidos e do aluíno brasileiro para os Estados Unidos, eles cortaram esse subsídio para beneficiar quem? Eu não sei como é que funciona você beneficiar em aço e alumínio, beneficiar o agricultor, talvez na fabricação de implemento agrícola, talvez na fabricação de tratores. Agora, daí a você fazer um gesto para esse cidadão, fazendo um desgesto a um eventual ou potencial parceiro que é o Brasil, eu acho que é um pouco demais na relação do Brasil com os Estados Unidos. uma coisa deplorável que não cabe, não cabe, eu acho que a diplomacia brasileira, o ministro da Economia precisam tomar certas providências, não é com arrogância não, é de dizer, peraí, cadê a reciprocidade de uma relação americana, América do Norte contra América do Sul? Onde é que está? Nós temos dado tantos gestos de boa vontade e essa é a retribuição? Essa é a retribuição? Não está certo. E tem que haver uma reação, e uma reação à altura. Polida, delicada, mas altiva. A afirmativa. A afirmativa. A afirmativa. Só uma pergunta a você, você que esteve lá, você sentiu que qual era a tendência do eleitorado em relação à eleição do... É incrível. Eu conversava com motorista de táxi, de Uber, e com lojista. O que é que você recolheu? Trump. As pessoas dizem que Trump vai ganhar a eleição, vai ser reeleito. As pessoas dizem isso. É, né? Se você chegar em Nova Iorque, é um massacre contra ele. Se você chegar em São Francisco, é um massacre contra ele. Mas se você começar a conversar no interior e começar a conversar como eu conversei com lojista, com imigrante, com motorista de táxi, vietnamita que tem... Bem simples. Eles estão... Mesmo os imigrantes, mesmo os imigrantes, é incrível. Eles estão favoráveis à reeleição do Trump. É impressionante, é incrível. É interessante isso, né? É incrível. É o depoimento interessante de quem esteve lá. E que gosta de política, sabe fazer política. Claro, tem a percepção. Tem a percepção. Mas a palavra é essa que Zé Agrippino usou, a reciprocidade. Porque por mais que haja, qual é o governo que não tem o interesse de defender o seu povo? Isso é uma coisa que está na própria essência de um mandato eletivo. É isso. Agora, no mundo, tem prevalecido ao longo dos tempos, o multilateralismo. Não é o protecionismo. O que é o multilateralismo? São relações amistosas entre os países com reciprocidades, como foi dito. E ele prega esse unilateralismo. Está parecendo que não há esse protecionismo. Eu não sei essa semente o que é. Ele pode até ganhar a eleição. Mas eu não acredito que isso possa ter frutos positivos para o futuro da humanidade. Porque você joga num país líder do mundo o espírito egoísta, individual, sem diálogo, impositivo, desleal. Porque o que ele fez com o Brasil, na minha, a deslealdade, recebeu tantas atenções. Podia pelo menos ter comunicado ao presidente Bolsonaro sobre pelo Twitter. De maneira tão ostensiva. Fiquei de maneira ostensiva e prorrogativa. Eu achei. Fica, né? Errado. Agora você tem coisas incríveis nos Estados Unidos e esse camarada é meio mágico. Eu fui aos Estados Unidos fazer uma palestra e fazer uma visita à OEA, Organização dos Estados Americanos. Pelo meu partido e fiz uma palestra numa organização de centro lá nos Estados Unidos. Até me encontrei com o Asnar, que é o ex-primeiro-ministro da Espanha, que é uma pessoa muito bem amigo. Me encontrei e estava também fazendo uma palestra lá. Eu fiz uma palestra numa hora, ele fez numa outra hora. E no final da programação eu voltei de Washington, isso tudo foi em Washington. Voltei de Washington para Nova York para pegar o voo de Nova York para o Brasil. E voltei de trem. E peguei um táxi e o montante do táxi era um vietnamita, um asiático. E eu comecei a perguntar a ele pela... O que ele achava? Ele morava lá em Washington já há negócio de 15 anos. Perguntei se ele tinha um green car. Green car é o documento que habilita a pessoa a trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Diz que tinha conseguido o green car. E aí eu perguntei essa pergunta que vocês fizeram, que você fez, quem é que ganha a eleição? A resposta mais convincente que me deu foi ele, foi o motorista, que era o imigrante e que me deu a explicação de por que aqui ele como imigrante votava em Trump. e diz que Trump garante aqui o imigrante qualificado, fique lá. O não qualificado ele cria barreira. Mas quem tem qualificação, diz ele, a América para os americanos ou para os competentes. É o raciocínio de extrema direita. É, de extrema direita. De extrema direita. Ele dava garantias, ele protegia. Então por isso ele achava que Trump ia ganhar a eleição. Ele também achava. Eu vi isso, o depoimento de um imigrante. Depoimentos interessantes, bem interessantes. Pelo tipo de pessoa que deu o depoimento. É isso. É, muito legal. Claro. Amigo, vamos a notícia seguinte, a Inglaterra quer mudar a polição para coibir a violência, né? Olha, esse registro eu faço para você ver como um país da tradição do Reino Unido, né? Lá não tem nem lei escrita, são os costumes, o chamado direito consuetudinário. Chega ao ponto de haver uma posição quase generalizada da sociedade de que as penas no combate à criminalidade devem aumentar, devem ser mais severas e que certas concessões como liberdade provisória não devem ser dadas, é claro, em função de certos crimes. Eles lá estão vendo mais o terrorismo. Terrorismo. Que é o que os... É o grande fantasma. Porque este atentado que houve agora foi um cidadão jovem que já estava condenado por terrorismo usando torneleira eletrônica. E foi liberado usando torneleira eletrônica. Então, não apenas... porque a Inglaterra vai para a eleição agora no próximo dia 12, né? E esse debate está pegando fogo lá. Enquanto isso, você vê no Brasil lastimavelmente o Congresso Nacional não debate nem vota o pacote anti-crime do ministro Boa. Eu não estou dizendo que aprove tudo. Aprove o que for possível. Mas aprecia... Mas não apreciar. Aí, qual é a mania? A mania é tudo que acontece o culpado é a polícia. Não é a lei falha. Não é a falta de certas providências inadiáveis. Eu digo isso porque ao sair de casa estava ouvindo uma televisão culpando a polícia por um movimento que houve num baile funk em São Paulo que morreram sete jovens o que é lamentável. Lamentável. Agora, ouvi também o assessor da polícia dizendo que foi apreendido duas toneladas de drogas. Só. Só. Duas toneladas de drogas. Levando os jovens para o precipício. Quer dizer, então a polícia entra em vielas. Eu não sei. Tem que ser apurado. Mas, se a gente for dizer que é preciso aumentar a pena nesses casos com penalidades mais severas como o pacote anti-moro o pacote anti-crime de Moro diz só aparece defensores dos direitos humanos. Aliás, um grupo internacional de direitos humanos já pediu pelo que eu vi hoje à tarde na internet a apuração do que chamou o massacre com a morte desses sete jovens. Eles deviam pedir a apuração da polícia que pegou este terrorista já dominado pelos transigentes e executou matou na hora. Isso eles não pedem explicação. Eu não estou defendendo o terrorista mas ele estava dominado. Chama atenção o homem estava dominado. Dominado por populares. A faca que ele tinha usado matou. Já estava nas mãos de outra pessoa. Mataram, atiraram na cabeça. E ficou sem tosse. Você não vê proteção. Não, não há proteção. Então, quando a gente vê esse clima é comparar é comparar uma coisa com a outra. Comparando uma coisa com a outra a gente sente que a violência é talvez o maior problema hoje do Brasil e que é inadiável o Congresso Nacional despertar, debater e votar esse pacote anti-moro. tem coisas que não deve aprovar ou que deve bem, que se debata mas que vota. Tem que votar. Botou na gaveta. É. Colocado na gaveta. É um absurdo. O que é um absurdo. Enquanto isso, repito, a Inglaterra que está indo para a eleição no próximo dia 12 está querendo reformular as leis penais para aumentar penalidade para certos crimes. É. Nós é que estamos realmente para trás. Não estamos nem para frente. Estamos andando para trás. Estamos andando para trás. É verdade. E essa análise sobre causas e explosões sociais. Olha, para finalizar que o ouvinte está querendo ouvir a palavra do do senador Zé Agrippino é, é, eu, eu, eu colocaria uma análise muito interessante que eu li no jornal É o País. Sim. Sobre esses movimentos que estão ocorrendo em cerca de vinte países do mundo. Argélia, Bolívia, Casagnistão, Paquistão, Equador. É muita coisa. Vinte países do mundo. Então, um sociólogo, ele interpreta da seguinte maneira. Ele diz que não existem conspirações, mas sim movimentos de segmentos sociais pela concentração da renda. A insatisfação gerada pela concentração da renda. Então, a gente deduz que não é comunista, não é direita, não é nazista, não é, é, é a classe média que é um dos fatores que eles dizem, saindo à rua, gente jovem em geral, muito jovem, que tem capacidade, segundo esse sociólogo, de dedicar tempo e energia ao protesto. Os mais pobres não vão para a rua porque estão lutando pela sobrevivência. Quem vai é a classe média, insatisfeita pela concentração da renda e a escassez de oportunidades. Outro país emblemático é Hong Kong. Exatamente, está nessa lista. Está nessa lista. Mais do que todos eles, o Chile. O Chile, claro. Eu vou falar um pouco sobre isso, se vocês quiserem. abordamos aqui várias vezes o Chile. Então é o país, esse sociólogo, chama atenção também para um fator que obviamente é importante, que são as redes sociais. As redes sociais dão a esses protestos não só velocidade como impactos. E ele conclui, esse estudioso, que ao contrário do que acontecia anteriormente, esses movimentos sociais tipo do Chile, lembrado pelo senador Zé Agrippino, eles não dependem de líderes, de caldilhos, de A, de B, de C, é o povo. É combustão espontânea. É combustão espontânea. Quer dizer, é um fenômeno novo. Novo. Porque esses movimentos sempre tinham liderança. Exato. Ou partidos, ou pessoas. Não há liderança. Eu achei muito interessante. E o presidente da Colômbia, a propósito de tudo isso, também está registrado no Noticiário Internacional, que ele, num gesto correto, está convocando um grande diálogo nacional. Porque a Colômbia está enfrentando dificuldade também, o povo não é em rua. Muita dificuldade. E ele está convocando um diálogo nacional. E eu espero muito a contribuição que dará o Lacalhe, esse presidente eleito do Uruguai. É um homem muito equilibrado. É um homem de centro. É um homem que... Tem vivência política. Ele tem vivência política. Foi senador da República. Ele é filho do ex-presidente. É filho do ex-presidente. É filho do ex-presidente. Você deve ter conhecido ele. Eu conheci. Conheci. Ele era senador no Uruguai. Eu não sou... Não era amigo dele, mas me encontrei com ele em muitas reuniões. Eu sei. Eu espero muitas... Ele, inclusive, já está anunciando, esse presidente do Uruguai, eu vi uma entrevista dele hoje, que vai atuar como pacificador no Mercosul. Brasil e Argentina e no Mercosul como um todo. Quer dizer, é importante porque o Mercosul está aí com um acordo com a União Europeia. Se houver conflito intensificar essa tensão entre Argentina e Brasil e outros países, quem perde é a América Latina e nós, né? Porque esse acordo pode não ser implementado. Ele já está dizendo que vai atuar no sentido de ser um mediador, o que é muito bom de se acontecer. É um equilíbrio. Bom, meus amigos, minhas amigas, nós vamos começar a entrevista com o ex-governador, ex-senador Zé Gripino. Eu quero dar uma palavra inicial. A minha preocupação, eu sou amigo do Zé Gripino de muito tempo, mas ele não está aqui como meu amigo, só. Ele está aqui porque ele pode nos dar a você e a minha e dá, com toda certeza, e acredito que a Ney também. Uma opinião. a respeito das duas situações, situação do Rio Grande do Norte e situação do Brasil nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Boa noite, senador Zé Gripino. É um prazer muito grande recebê-lo no Repórter 98. Boa noite, Linto. Mais uma vez, boa noite, Ney. Boa noite, ouvinte 98. Eu sei que é uma opinião minha, é uma mera opinião. Vou dar uma opinião a você e aos seus ouvintes sobre como é que está o Rio Grande do Norte e como é que está o país. Exatamente. Olha, eu fui a Brasília na semana passada, eu passei segunda e terça-feira, eu tenho ido a Brasília uma vez por mês. Atender a companheiros que precisam de uma ajuda eventual junto a órgão A, ou a juntar, e eu vou lá. Tem. Vou lá e dessa vez eu tive uma longa conversa com o Tassi Reissati, que é meu amigo de muito tempo. Nem conhece Tassi Reissati. Nem conheço muito. Tassi Reissati, além de político, ele foi governador, senador, ele é empresário, ele tem a Coca-Cola do Maranhão até a Bahia e tem shopping center em Campo Grande, em Belém, em Fortaleza. Então, ele tem uma visão de negócios muito apurada. Apurada. De mercado. E eu perguntei, o que você acha da economia? Ele disse, eu acho isso e se você digo, olha, é exatamente a minha opinião. O que é que está ocorrendo no Brasil hoje? você tinha uma economia baseada em princípios que Fernando Henrique montou, o governo do PT veio em seguida, prestigiou em muito a estatização, as estatais, alguma coisa deu certo, outras coisas não deram certo, mas de qualquer maneira manteve a inflação sob controle e a taxa de juros mais ou menos sob controle por conta de uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que promovia o equilíbrio das contas públicas de estados, municípios e por vir e consequência da União. Da União. O que é que está ocorrendo? Com a ascensão de Bolsonaro e de Paulo Guedes na área econômica e Paulo Guedes montou uma equipe econômica de boa qualidade, ele passou a fazer o que o governo do PT não fazia. O governo do PT perdeu o controle das contas públicas. bastando você ver a explosão dos déficits no governo de Dilma. Era uma coisa inacreditável e essa foi a razão do impeachment dela. A razão fundamental do impeachment dela foram as pedaladas. Pedalada era uma forma de você gastar o que não podia. Gerando o que? O mais perigoso de tudo que era a volta da inflação. E daí, de consequência, a taxa de juros. O que é que Paulo Guedes fez? Apertou o parafuso de novo com a autoridade de um presidente de república recém-eleito e ele passou a fazer aqui o dever de casa. O equilíbrio entre receita e despesa. Ele segurou com mão de ferro. Ele fez a coisa certa. Conseguindo o que? Conseguindo a taxa de juros que nunca esteve tão baixa na história do Brasil. É verdade. É hoje. E a inflação em níveis tão baixos como nós estamos com inflação abaixo de 4%. O que é que está acontecendo? Uma revolução. É quem aplicava no mercado financeiro e tinha o rendimento da renda fixa de 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10%. Acabou isso. Acabou. E as pessoas que tinham dinheiro aplicado no mercado financeiro ganhando dinheiro com dinheiro estão tendo que sair para botar o dinheiro na atividade produtiva. Investir em alguma coisa. Investir em alguma coisa. Isso é bom para quê? Para os negócios. É claro. Agora, isso é o governo Bolsonaro, não. Isso é um processo que já vinha, que Paulo Guedes estimulou, manteve a inflação baixíssima e a taxa de juros baixíssima e o dinheiro do Brasil está saindo do mercado financeiro para fazer investimento em quê? Em construção civil, em empreendimentos novos que começam timidamente a acontecer. Em função de quê? De alguns princípios que o governo de Bolsonaro, eu sou um crítico do governo dele, mas algumas coisas são positivas. Então, o governo está incutindo na cabeça das pessoas que o caminho é a retomada do crescimento com o dinheiro que está represado e que estava no mercado financeiro. Mas que em função da queda da taxa de juros e da queda da inflação está se movendo para a atividade produtiva. Por isso é que está a Sereissat voltando à conversa comigo. Ele disse o Bolsonaro está colocando na cabeça do mercado que a coisa mudou, que não se vai ganhar mais dinheiro com dinheiro e que quem tiver dinheiro vai ter que aplicar na atividade produtiva. Isso o mercado está começando a entender e as pessoas estão começando. O nível de desemprego está diminuindo um pouquinho e as pessoas empregadas estão perdendo um pouco, um pouco do medo de perder o emprego e estão começando a gastar um pouquinho também. Esse é um processo de crescimento. Então, com relação à economia, o que eu acho é isso. Agora, vou dar aqui a você um complemento. Por que é que o Chile está pegando fogo? Eu estive lá, tive coragem de ir lá para ver. Você foi ao Chile quando você avisa? Agora, eu passei no meio da Praça Itália na hora em que estava havendo uma concentração monstra. Eu passei por dentro da Praça Itália. Passei por dentro. Eu conversava demais com as pessoas por lá para entender o que estava havendo com o Chile. A melhor conclusão foi na minha volta. Quando eu peguei o Uber para o aeroporto. Conversando com um camarada com um motorista muito simpático, ele disse você está me pagando 22 mil pesos do hotel até o aeroporto. O senhor sabe quanto é? Está uma estrada maravilhosa. Ele disse sabe quanto é que eu estou pagando de pedágio? O senhor me paga 22 mil pesos na minha corrida. Eu estou pagando de pedágio 5 mil na ida e 5 mil na volta. Estou pagando 10 mil pesos de pedágio. As ruas de Santiago do Chile são espetaculares. Os sinais de trânsito moderníssimos. As praças bem cuidadas. Agora, tudo caríssimo. Sabe quanto é que custa uma bola de sorvete lá? Custa 12 reais. Um caputino custa 18 reais. Um almoço sem futuro, um almoço simples 500 reais, um casal, duas pessoas. Ou seja, é um país que pela via da privatização está com tudo um brinco, mas o povo excluído. O povo insasfeito. Exatamente. Porque não tem renda, a disparidade de renda é enorme. Como o país cresceu com fruta, com vinho, com algumas coisas mais. Mas não chegou a ver a distribuição da renda. Está concentrada. Então as pessoas estão se mobilizando. Deixa eu lhe dar um dado aqui a você e aos seus ouvintes. Aqui nós temos o SUS, graças a Deus, o sistema único de saúde. Quem adoecer no Chile ou compra saúde ou morre. Não tem sistema único de saúde público. Não. Educação tem uma educação um pouquinho pública, mas a educação de qualidade é privada e cara. E cara. Então foi feita um processo de privatização que eu aplaudo, mas mal feito, muito mal feito, muito caro, tudo muito bem feito, mas tudo muito caro e o povo ficou à margem. No Brasil, pela democracia que a gente vem praticando, com pesos e contrapesos, com PT versus centro, você conseguiu fazer uma coisa equilibrada, fazer um programa habitacional para o mais pobre, fazer um plano de saúde, um programa de saúde pública que bem ou mal atende as pessoas, um programa de educação que bem ou mal atende as pessoas, então você tem pesos e contrapesos. Lá no Chile, em Hong Kong, não deve ter isso. Então a concentração de renda está explodindo estes países. E qual é o remédio para isso? Democracia. É debate. É as pessoas debaterem com o livro. É o que o Chile vai ser obrigado a fazer. Ney, não se iluda, o equilíbrio fiscal do Chile está com os dias contados, porque ou o Chile dá um serviço de saúde gratuito às pessoas, tirando o custo do seu orçamento, ou o país explode. E a aposentadoria lá implodiu. Ele me disse, sabe quanto é que ganha um aposentado? Sim. O motorista de táxi? Sim. 200 dólares. É um absurdo. Com essa história da capitalização, isso é um absurdo. É, é claro. 800 reais. Então, esse tipo de coisa é que a democracia é quem resolve esse tipo de problema. É verdade. E aqui não. Aqui você tem um puxa daqui e outro puxa da colá, mas você vai produzindo ou construindo uma média. E a sociedade vai evoluindo. Bem ou mal, vai evoluindo. Essa colocação do Zé Gripino vem em detalhes sobre o Chile. É muito do que... Nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos permanentemente aqui. Isso que é justamente a desigualdade social, que não se olhava o lado social. E o problema, o problema hoje, nos debates que nós temos aqui, sobretudo da Mesa Redonda, não é mais o problema de ideologia, o problema econômico. Não é ideologia, é a concentração da rede. É o bem-estar das pessoas. É o bem-estar das pessoas. É o dinheiro chegando ao bolso. É. É as pessoas... Mínimo, o dinheiro mínimo. As pessoas viverem. Viveram. Há dois anos atrás, quem diria que o Chile ia explodir dessa forma. Era inimaginável. Agora, a gente não sabia o que estava ocorrendo lá. A realidade, nós não conhecíamos. É, claro. Você foi lá e conheceu. Nós começamos a deduzir aqui. Várias vezes nós mencionamos isso aqui. É isso. Foi ótimo que você tivesse dado esse testemunho, porque nós já tivemos dito isso, mas de maneira muito modesta, muito tímida. Isso. trouxe um detalhe. A análise foi perfeita. Eu fui lá pra ver. Pra ver. Vê e pra crer. Pra sentir como é que é. Quanto é que custa a passagem do ônibus? Sim. Quanto é que custa a viagem do Uber, do táxi? Quanto é que custa um almoço? Quanto é que custa um cafezinho? Quanto é que custa uma água mineral? Custa oito reais. Oito. Oito reais. Foi o preço do metrô que criou essa situação no Chile, segundo a imprensa. É uma coisa simbólica, mas foi o preço. É isso. Custa oito reais. Mas não tem como. A pessoa não pode pagar. O salário não dá. Não tem como. É. Por isso tá na rua. É como em Hong Kong. É. Como é que você pode ser um taxista pra fazer um percurso e gastar mais da metade ou a metade do que recebe pagando pedágio? Pagando pedágio. A estrada, Ney. Como é que ele vai viver? Uma maravilha. As ruas de Santiago uma maravilha. Mas não justifica. Mas não dá. O povo não tem como usufruir. Não tem. Pra milionário andar. Não adianta. Melhor que tivesse esburacado e o povo... É evidente que sim. É lógico. É evidente que sim. É. Então, a nível de Brasil, o que eu acho é que se conseguiu, de qualquer maneira, manter uma política econômica que garantiu a taxa de juros e a inflação sob controle e você mudou. Agora, o que está comandando a economia não é mais a aplicação financeira. Não é mais a administração do serviço da dívida pública interna. Agora, quem está comandando, já que a inflação está muito baixa, e não adianta estrangeiro vir botar dinheiro aqui pra tirar a taxa de juros alta como acontecia, e por isso é que entrava tanto dólar e está saindo agora tanto dólar. É por isso que quem trazia dinheiro pra ter 8 a 10% de rendimento não está. Está tirando dinheiro pra fora. É. Pra ter dinheiro garantido. Então, hoje, o dinheiro do Brasil, e vai ter que ficar aqui, está sendo empregado, está sendo direcionado para atividade produtiva. Você não se iluda. o próximo ano vai ser um ano melhor, vai ser um ano de mais investimento em negócios, em empreendimentos, em, eu diria, em bem-estar e geração de emprego para as pessoas. O próprio desemprego caiu. Ainda é. Está caindo. Está caindo. De 14, 12. Está caindo. Está caindo. Então, isso daí é produto do governo central. Exato. Ele está fazendo o dever de casa. O que não está ocorrendo aqui. Aqui no nosso estado, esse dever de casa não está acontecendo. Olha, deixa eu fazer mais um, 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 mais um, um comparativo. Sim. É, eu quando fui governador, trouxe para o estado o primeiro voo internacional, voo da Varig, Milão Natal. Milão. Milão Natal. Era o voo da Varig, me lembro bem, o Rubel Thomas me esperando embaixo do DC-10. Eu desembarquei aqui, eu tive a alegria de ver no aeroporto Malpensa, em Milão, a locutora chamando, senhores passageiros com destino a Natal, por favor, portão número tal. Você imagina, Natal, ao lado de, de Roma, de Nova York, chamando para Nova York, Paris, chamando para Natal. Eu vim e cheguei aqui, foi o primeiro voo. Sim. Esse voo foi negociado, o estado garantia, inclusive, aqui, tivesse uma, uma ocupação mínima para que o voo sobrevivesse. O estado bancava. O, o que que está ocorrendo aqui? Para a gente ficar num exemplo de compreensão. Anunciaram com grande, um grande estradalhaço, um voo charter daqui para Amsterdã. Ney, os dois primeiros voos foram cancelados, porque não teve passageiro e parece que o governo que tinha um certo compromisso em garantir a ocupação, ou pagar os, não fez isso. Eu soube que foi cancelado já. Os voos foram cancelados. E o que que está ocorrendo com os nossos vizinhos? Estão quebrados também? Vá ao Ceará. Vá? A Paraíba? Peraí. Vá ao Ceará, vá ver como é que está o aeroporto de Fortaleza. Ah, um brinco. Um brinco e em duplicação. E os voos para o exterior. O quinto destino do Brasil. O que me interessa não é a quantidade de voos, é a quantidade de emprego que esses voos... Exatamente. A quantidade de emprego, que é o que me seduzia ao fazer o que eu fiz no turismo do estado. Com a... A Via Costeira não fui eu que fiz, mas eu fiz os hotéis. A Estrada da Ridinha, a Estrada da Dini e Pabu, também. A Rota do Sol, também. O que me interessava era trazer gente para gastar dinheiro aqui. E hoje o turismo, queira ou não queira, é a maior atividade empregadora do Rio Grande do Norte. E o Ceará, o Ceará, abucanhou. No meu tempo de governador, o Ceará olhava para nós aqui, olhando em pé de igualdade. A Paraíba olhava de baixo para cima. É, exatamente. Hoje, enquanto acabam com o voo de Amsterdã, que anunciaram, você tem voo direto de Fortaleza para os Estados Unidos, de Fortaleza para Paris. e um mundo de voo doméstico e uma atividade turística efervescente. É um grande destino hoje na região. Um grande destino para falar só no turismo. Turismo. Então, enquanto aqui cancelam o voo de Amsterdã, lá você tem a multiplicação dos voos. Enquanto hoje você vai para João Pessoa, porque a passagem de João Pessoa para o Brasil é mais barata, é mais barata, aqui a gente está a míngua de tudo. A míngua, exatamente. Agora, é preciso criar coisas novas. Eu, por exemplo, estou empenhado há quanto tempo não tem nenhuma novidade no turismo do Rio Grande do Norte? Há anos. Há anos. Não tem nada. Eu estou agora, e sei que você está nessa também, estou agora empenhado com o SEBRAE, com a Prefeitura de Parabirim, com a Prefeitura de Natal, e vou pedir a ajuda do Governo do Estado para a gente criar uma novidade, que é a história da Segunda Guerra Mundial. Porque aí ninguém nos tira. O Ceará, a Paraíba, ninguém tem. Claro, claro. Ninguém tem, somos nós, só nós temos isso. Só nós temos isso. E o prefeito de Parabirim está inaugurando o museu, e o sistema tropical vai entrar pesado na divulgação de filmes, e no que puder fazer, e eu me reuni com os hoteleiros, com a B&H, para que a gente crie de novo uma coisa, nova, que é o turismo dos que vêm conhecer a história da Segunda Guerra Mundial, que teve em Natal, o seu póler, o trampolim da vitória. O Ceará não tem isso, a Paíba não tem isso, Pernambuco não tem, quem tem é o Rio Grande do Norte. Ninguém tira daqui. Como ninguém tinha Piranji, e nós fizemos a estrada de Natal a Piranji, porque Piranji é patrimônio nosso. Exato. Então, nós temos é que lutar e nos cozer com as nossas próprias linhas. Agora, fazendo o dever de casa. O governo do Estado, que assumiu há quase um ano, não pagou nada do atrasado que devia, e não tem, infelizmente, nenhuma obra nova, nem nenhuma novidade, nenhum fato marcante que possa significar esperança ou perspectiva de um futuro melhor para o nosso Estado. Por quê? Porque aquilo que era preciso fazer, o dever de casa, o enxugamento das despesas, o aumento da receita não é possível, mas fundamentalmente o enxugamento da despesa, até agora não foi feito. Senador, até o déficit da Previdência, que é de 135 milhões mês, dá mais de um bilhão e meio de reais, ano, não se fez nada até agora. Anunciou-se que vai se fazer uma proposta de reforma, mas concretamente nada. É verdade, é verdade. A União fez. Fez. A União fez, arcando com desgaste, mas fez aquilo que era preciso fazer para criar a expectativa que foi uma peça importante no equilíbrio das contas públicas e na atração de investimentos internos e externos. Para mostrar que a empresa chamada Brasil é uma empresa viável, uma empresa democrática, uma empresa que tem uma saúde pública, o SUS, que bem ou mal atende ao pobre, que tem uma educação que bem ou mal está à disposição das pessoas, principalmente dos mais pobres. É uma nação que tem democracia para você estabelecer o debate. Sim, não, talvez, mas estabelecer o debate e fazer com que o país avance. Perfeito. Correto. Zé Guipino, você já me ajudou? Eu vou pedir outra ajuda. O encontro de hoje, apenas você me lembrou, citando os fatos. Vamos ver se a gente consegue, através do presidente do Senado, aquele assunto nosso do encontro de Rússio e Getúlio aqui. Eu já voltei a falar com ele pela segunda vez. Foi. Aquela carta foi entregue, aquela carta em que o Rio Grande do Norte pede para que Bolsonaro convide Donald Trump para vir ao Brasil, entrando ou passando por Natal, para que a gente rememore o encontro de Getúlio Vargas com o Roosevelt aqui em Natal, naquele jipe. E vai ter uma réplica daquele jipe? Vai ter lá em Parnadim. Vai ter em Parnadim. Vou falar nisso, eu queria até, secundando você e Ney, cumprimentar a Rede Globo. Sim. E a repórter Lídia Passa, que por sinal, teve um desempenho muito bom. Muito bom. Excelente. Inclusive, nos repentes, nos improvivos, ela saiu muito bem. Muito bem. Com muita categoria. Muita categoria. Mas aquilo em Sejô foi uma propaganda gratuita do nosso Estado. Custo zero. Em que eles colocaram os trunfos da economia do Estado, o turismo, mostrando cenas maravilhosas do nosso turismo, das frutas, que é o melão, deixou ele mostrar a manga e outras, o sal, que é outro trunfo da nossa economia, o turismo, e mostrou uma coisa que a gente não tem mais, o algodão. Mas mostrou, a gente perdoa, faz de conta que a gente tem. Foi um equívoco bom. Mostrou uma coisa importante. Você já imaginou se a gente tivesse já um museu da Segunda Guerra Mundial para mostrar naquela hora a quantidade de turista que não viria aqui. Eu já fui a Normandia só para ver. Eu também. Os museus. Você também. Só para ver os museus dados em barco. Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial. É um assunto tão importante. E tem festa anual lá para comemorar isso. Nem. A primeira, a única, a primeira grande fábrica da Coca-Cola, a primeira grande não, a primeira fábrica de Coca-Cola fora do território americano. Foi aqui. Foi aqui em Natal. Foi. Tudo isso para ser mostrado, para mostrar americanos, quem quer que seja. Em outro estado tem isso. Somos nós. Somos nós. E você imagina, Zé Gapino, os milhares de descendentes dos soldados que moraram aqui e que viriam visitar Natal. Que viriam virão. O americano é muito sensível a preservar suas tradições. Tem um detalhe, Zé Gapino. O consul americano no Recife, o pai dele participou aqui da base aérea, da formação da base aérea americana. O consul americano. O consul americano. E aplaudiu. Na hora, na hora que você começar a contar histórias, uma coisa vai puxar a outra, uma puxar a outra. É um processo. E aí, não para nunca. Você vai pegar gente que tem peças da Segunda Guerra Mundial e começar a fazer doação para o nosso museu. Exatamente. Gente da França vai dar, americanos vão dar. E aí, vai dar quem? Vai dar a João Pessoa? Vai dar a Florianópolis? Vai dar Natal. E só pode dar Natal. E quem vai, quem vai usufruir é o povo do Rio Grande do Norte com os turistas que vão vir aqui e que vão aos restaurantes, vão pagar a conta disso daqui, 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 e vai circular. E é bom esclarecer, sobretudo para os mais jovens, que quando a gente fala na Segunda Guerra Mundial aí, separa Natal e Parnamirim, naquela época, Parnamirim era Natal. Fazia parte Natal. Era Natal. Hoje é que desdobrou. Então é normal que se fale Natal e Parnamirim. Mas na época dos anos 40 era tudo Natal. É isso mesmo. Agora, é em janeiro que se comemora o encontro de Roosevelt com o Getúlio. Janeiro agora já não dá mais, ele está muito em cima. Mas eu estou esperando que o ano novo chegue. Eu vou empreender outro esforço para ver se em janeiro de 2021 a gente pode contar com o presidente americano aqui. com um fato qualquer ensejado por uma prece americana poderosa que traga as vistas do Brasil Brasil para a nossa oportunidade turística chamada memória da Segunda Guerra Mundial. Só nós temos. Só nós. Isso é que é importante. Só nós. É verdade. Aplicar recurso e energia naquilo que é próprio nosso. Nosso, exatamente. Eu fiz, só para terminar, eu fiz o cruzeiro no Pacífico certa vez e parei numa ilha que eu não me lembro nem o nome desconhecido que é um país a maior atração de lá era uma base americana do Pacífico que foi instalada na Segunda Guerra. Só tinha isso e eram milhares de americanos visitando. Isso mesmo. E nós temos aqui prédios ainda da época da guerra. Você sabe. Nós temos o consulado da Itália com o piso com a cruz suástica. Nós temos a rampa. Nós temos a história da aviação de Saint-Exupéry que veio da Europa para cá. Tudo isso por conta de quê? Da situação geográfica de Natal que foi quem ensejou a base militar o trampolim da vitória que fazia com que milhares de aviões viessem para cá para transportar tropas ou suprimentos para a costa da África ou para da África e para a Europa. Zé Gripino, nós chegamos a hospedar 15 mil americanos por noite aqui. É isso. 15 mil americanos. Amigo, infelizmente o tempo se foi. No próximo programa eu vou cancelar tudo a gente vai começar direto. O microfone é seu para as suas filhas com os meus agradecimentos. Eu fico muito feliz só com o registro de cumprimentos a Belardinho o nosso Ney falou a Belardinho é democrata ganhou a eleição teve 77% dos votos 77% é uma grande figura é honrou os quatro democratas e aqui eu quero aproveitar para nesse final mandar um abraço para a Belardinho que garantiu eleições limpas e a eleição do prefeito apoiado por ele e dizer a você que eu estou continuo à disposição para vir para esse papo agradável para a gente conversar sobre as coisas de interesse do nosso estado eu estou permanentemente à disposição do governo do estado para aquilo que eu pessoalmente puder modestamente contribuir contribuir agora é preciso que todos façamos o nosso esforço cada qual tem que fazer a sua parte eu neste momento estou mobilizado em toda essa questão da segunda guerra mundial como um elemento novo de atração de turista e de emprego para o nosso estado muito obrigado e muito boa noite eu que lhe agradeço suas pedidas boa noite boa noite Natal boa noite Rio Grande do Norte até amanhã às 18 horas vamos fazer aqui uma foto rapaz já andei muito por esse Brasilzão de meu Deus mas aqui aqui é diferente de tudo que eu já vi o povo aqui cuida com o amor do nosso sorriso e não é porque eu sou o Leonardo não gente o atendimento aqui é bom demais com todo mundo aqui eu me sinto em casa né gente parabéns Toralcinho pra mim é um prazer muito grande fazer parte dessa linda história é um prazer e um prazer é um prazer é um prazer que eu já vi